Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E as, galera, estamos aqui, mano, retornando com a série de GTA V Vida Real, beleza? Não sei quantas vezes eu vou trazer na semana, mano, mas se você gosta, mano, desse tipo de coisa assim, de série, de vida, coisas desse tipo, deixa o likezão aqui e comenta pra eu saber, beleza? E, galera, compartilha pra algum amigo, porque o YouTube não tá compartilhando, mano. Então compartilha aí, beleza, pra algum amigo pra dar aquela ajudada aqui no canal e não esqueça do seu likezão, pode crer? É nóis, tamo junto, mano, a gente bora pro vídeo. Só no celular aí, né? Só no celular aí, né? É porque minha mulher tá... Ela me traiu, eu vou matar essa mulher, velho. Sua mulher te traiu, rapaz? Traiu, mano. Ixi. Você acredita? Ih, rapaz, na moral, sinto muito, eu não sabia não, pô. Eu tava até te dando esporra aí, por causa que o comandante tava falando que não era pra usar o telefone aqui, entendeu? Rapaz, mas como é que você descobriu isso aí, velho? É, como é que você descobriu que a mulher te traiu? Ela me lembra que ela queria terminar, tá ligado? Falando que tava com outros, já, mas eu vou matar essa mulher hoje. Sério, velho? É, mano. Não mata não, doido, senão eu vou ter que te prender, entendeu? Se você matar, imagina. Então pra você, sua vida continuar boa, sua vida continuar normal, entendeu? Pode ficar tranquilo aí, mano. Pode ficar tranquilo aí, não mata a mulher não, rapaz. Tá doido? A vida é tão longa, a vida é tão longa. Você tem cara de quê? Uns 35, 40 anos, não é não? 57. Cara, é, rapaz, você tá bem pra 57 anos, bicho, ó. Pois é, mano, ó. Tá bemzão de saúde, mano, policial, entendeu? Vai aproveitar a vida aí, rapaz. Não precisa dessas coisas não, mano. Precisa dessas coisas não. Se matar, matar. Eu passei óleo de coco. Óleo de coco? Que isso, rapaz? Ô, ô, que isso? Tá mandando o dedo pra mim, mano. Tá em atiração. Faz cara de mal ainda, abusado, mano. Falou, doidão. Falou, mano. Tá em atiração com a minha cara, mano. Ainda bem que acabou meu expediente. Tô indo embora, mano. Tô... Ah, graças a Deus, mano. Não aguentava mais. Ficar dentro... Uma noite inteira, velho. Fiquei dentro dessa delegacia aí. Caraca, mano. Agora eu tenho que chamar um Uber, né, velho? Porque eu não vim de moto, não vim de nada. Eu tava de viatura e não... Ah, velho. Acho que eu vou pegar um... Vou pedir um aqui, velho. Será que eles aparecem aqui, mano? Eita, quem é esse aí? Oba! Oba! Oi! Oi! Não acredito, mano. Tempo, hein? Cleberson! É... Olha a maluquice! Caraca, velho. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Motifão, né? Mano, velho. Caraca, é meu primo. Aí, doidão. Esse aqui é meu primo, mano. Ó, Cleberson. Mora lá no interior. Chegou agora aí, mano. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Ah, vim me mudar pra cá, tá ligado, né? Você veio me mudar pra cá? Atendi, ó. Obrigado. Eu não tenho não, mas... Valeu, valeu, policial. Olha, me dá uma carona aí, mano. Dá uma carona aí, ô carniça. Bora, bora. Carniça na hora de ver. Caraca, mano. Olha que carrão doido. Eu, velho. Esse policial tá doidão, velho. Olha isso aí. Cadê? Caralho, mano. Esse cara é doido aí da cabeça. Vai, vai. Acelera aí e vai pra outro lugar aí, mano. Vai ali no cafezinho ali, ô. Tô um cafezinho ali. Caraca, mano. Que carrão, louco. Que isso, velho? Ah, é luxo, né, pai? Mano, posso te falar uma coisa, mano? Meu sonho é ter uma caminhonete assim. Mas diz aí, o que você tá fazendo aqui na cidade, mano? O que você voltou? Eu tô fazendo. Voltou ou não, né? Porque você vem pra cá, né? Porque você mora lá no interior. No interior não tava dando mais certo, não, sabe? Não tava dando? Muito pouco trabalho, tá ligado? Entendi, pô. Minha mãe meteu o pé. Mas você não precisa de trabalho, não? Precisa, mano? Você é cheio do dinheiro já, velho? Quem precisa de trabalho sou eu. A gente sim precisa, né? Pra render mais, né? Entendi, entendi. Mas aí, você vem pra cidade. Eu sei por que você vem pra cidade. Não vem me enganando, não. Não vem me enganando, não. Beleza? Você vem pra cidade. Você vem pra cidade porque você quer vir nas baladas. Quer aproveitar a vida louca. Rapaz, ó. Também também. Vou me dependerão. Eu te digo uma coisa. Isso aí passa. Isso é passageiro, mano. Tá ligado? Tá burando quanto tempo aqui mesmo, na cidade? Que eu tinha até esquecido. Ah, mano. Vai fazer um ano já, mano. Vai fazer um ano que eu tô... Cuida dele, doido. Cuida dele, doido. Ô, ô. Tá cego? Eita, rapaz. Caralho, mano. Para o carro aí. Para o carro aí, mano. Vamos encostar aqui. Não é só Beli. Nós tomamos um cafezinho. Ai, que isso aqui, velho. Você bateu no carro, mano? Não, acho que não arranhou, não. É, arranhou, hein, velho. Vixe, arranhou, velho. Arranhou bem pouco. Esses carros é resistentes, né? Esses carros grandes, sim. Carro grande é bom por causa disso também, né? Buraco, esses negócios. Caraca, mano. High look zona luxo, hein, mano. Luxo, luxo. Pretono, ó. Top, velho. Top. Na moral, velho. Carrão, velho. Rapaz, em falar nisso, eu tava querendo comprar um carro, mano. Eu tô guardando dinheiro. Tem um tempinho já que eu tô trabalhando na polícia. Tô guardando dinheiro. Tem uma cara já, mano. Uma cara mesmo, mas só que, tipo assim, eu não sei que carro que eu compro, entendeu? Eu moro no interior, mas eu sei onde tem um cara aqui, velho. O quê? Que vende carro desse tipo assim? Que vende carro. Sério mesmo, velho? Você tá falando sem zoeira? Tô, tô falando, tô falando. Me leva lá, me leva lá então, pô. Me leva lá então. Deixa eu passar um WhatsApp pra ele aqui pra ver se ele tá lá. Vê, perguntei se ele tá lá. Caraca, mano. Tomara que ele vende num preço bom pra gente? Ele vende num preço filé? Vem, deixa eu ligar pra ele aqui. Demorou, demorou. Liga aí, liga aí. Deixa a mano aqui, deixa a mano. Vou pôr no Viva voz pro Silvio também. Bota aí, bota aí. Roberto! Oba! Roberto! Toma! Oba! Tá aberto hoje, Roberto? Tá, mano. Tá aberto. Tá fraco o movimento, mas acho que eu fecho a por causa da hora de almoço, tá ligado? Não, fecha não, fecha não que eu tô colando aí. Tô aqui do lado aqui. Sério? Tô aqui com meu primo aqui, que ele quer comprar uma caminhonete igual aquela minha lá que eu comprei. Manjei, manjei. Tô indo aí, tô indo aí, hein. Não fecha não, miserável. Como é que é o nome dele? Humberto? Humberto? Roberto? É. Beleza então, mano. Beleza então. Segue lá pra concessionária desse cara aí, mano. Eita, cuidado, pô. Vai devagar, pô. Você não tá na roça não, pô. Aqui você tem que respeitar as leis de trânsito, senão você vai acabar sendo multado e vai falir o seu dinheiro todo, tá ligado? Mas foi mal, foi mal. Você sai regaçando o carro, sai passando em cima de calçada, sai dando ré no meio da rua, dando cavalo de impósito, não existe, entendeu? É que eu sou o torque, entendeu? Você é o quê? Eu sou o torque. O que que é torque? Ah, o cara que toca o carro bem. Aí, chegamos aqui. Ah, você sempre continua com essas piadinhas, né, mano? Aí, será que é aí? Será que é aí? É aí mesmo. Ah, eu já trabalhei aqui, quando eu vim pra cidade eu trabalhei aqui. Tomara que seja de outro dono, velho. Tomara que seja de outro dono, deixa eu descer aqui. Não, deve ser de outro dono então. Trabalhei aqui logo quando eu vim pra cidade, mano. Caraca, mano, só carrão. Acho que é outro dono. Quando eu trabalhava aí não tinha tanto carrão assim, não. É outro dono, outro dono. Roberto! Roberto, vem aqui, por favor. Tá aí, tá aí? Oba! Que isso, rapaz? Que isso, Roberto? Tá maluco? Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Porque o cara é doido, sai de perto, sai de perto. Esse cara tá louco de pedra. Ô, rapaz, ô, rapaz, ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Pra que que eu te pego? Vou tacar o celular só pra ver. Guada, guarda esse taco aí. Chega aí que eu quero perguntar um negócio aí pra vocês. Você quer o Roberto? É, o novo dono daqui. Ah, que isso, rapaz? Calma aí, dois. Você tá tacando celular no cara, mano. Não gosto desse cara, mano. Aí, dois, deixa eu te falar. Ah, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Meu primo aqui, meu primo. Que isso, mano? Ô, ô, chega aqui. Meu primo aqui, mano. Chega aqui fora aqui, ó. Vem cá, vem cá. Faz o favor aqui. Comprou essa caminhonete na sua mão, eu acho. Certo? Confere? Confiro, confiro. Pois é, mano. Eu queria comprar um carro. Tô com dinheiro guardado, entendeu? Vou comprar a vista. Ah, você quer uma caminhonete então também, né? Oi? Quer uma caminhonete também, né? Claro, quero uma caminhonete, mas só que quero uma... Vou com uma Nissan Titan 200 mil. Na mão agora. Caralho, 200 mil, velho. É muito caro pra você? Muito caro pra você? Eu tento. Até tenho, mas eu vou chorar um pouco, né, velho? Vai que desce, né? É, chorei. É nova de fábrica. Deixa eu te falar, mano. Deixa eu te falar. Meu Deus do céu, mas esse cara é louco, velho. Esse cara aí, não sei como é que ele vende carro. Esse cara é doido da cabeça. É, maluco. Caraca, meu irmão. Isso sim, isso sim é uma caminhonete, doido. Deixa eu ver o interior dela. Nossa, tá com cheirinho de carro novo, hein? Que isso? Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Ó. Tá luxo demais, mano. Tá luxo demais. Deixa eu abrir a porta aqui, velho. Cabe mais de 10 pessoas, você acredita, mano? Rapaz, só se for dentro da sua cara, né? Porque onde vai caber mais de 10 pessoas aqui? Caraca, olha só, velho. Que luxo, velho. Roberto, você tá vacilando, Roberto. Roberto, você tá vacilando, entendeu? Ai, doidão. Top demais, mano. Banco tudo de curo. Filé, mais que um, Roberto. Na moral, 200 mil não dá pra mim, não. Tá ligado? 200 mil dá pra mim, não. 200 mil é muito claro, pô. E aí, Roberto? Faz o desconto lá, meu. Pra que que eu te pago? Eu quero pagar a vista, entendeu? Eu não quero fazer a prazo nem financiado, não. Eu quero pagar a vista, só. 101 mil, então. Caraca, caiu pra caralho, hein, velho? Quanto que ele fez? 101. Pô, louco. Caiu 99 mil. Vou querer, vou querer. Vamos lá, vamos lá pra eu assinar o dinheiro. Chega aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá assinar o papel lá, vim. Vou assinar o papel, eu posso levar, né? Pode. Beleza, amanhã, então. Amanhã, então, a gente vai no banco. Beleza? Amanhã, a gente vai no banco e transfere o dinheiro. Mas escorreguei. Cuidado aí, tá molhado aí. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado aí, mano. Cheguei. Valeu, me mostra aí o papel onde eu posso assinar aí. Aqui, mano. Ô, mano, larga esse negócio, velho. Guarde esse celular aí, velho. Já guardei, já guardei, já guardei. Aqui, doutor, do lado ali. Vai lá, assina. Pode assinar, pode assinar. Beleza. O papelado tá aqui, ó. Caraca, bagunça, velho. Olha isso aqui, velho. Valeu, mano. Aí, ó. Então, eu posso levar. Amanhã, amanhã você tá de volta aí pra gente ir lá no banco, beleza? Pra fazer transferência. Amanhã, já estamos abertos aqui. Se quiser tomar um cafezinho aqui, ó. Beleza, então. Obrigado aí, mano. Quem é esse James Mendes aí, mano? É isso que eu ia falar agora. É o antigo dono. É o Simeon. Entendi. Valeu, mano. Valeu. Aí, ô. Valeu aí, Rupert. Ô, Cleberson. Cleberson. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Olha isso aqui, pô. Eu não tô acreditando que eu comprei isso aqui ainda. Levanta, doutor. O que que vocês abaixaram? Eu tô vendo aqui as imperfeições. Deixa eu ver se ela não tem nenhuma imperfeição aqui. Tá novinha, pô. Tá novinha. Tá novinha, caraca. Tá zero quilômetros, já? Sim. Olha só. Ai, já saiu com ela aí, já saiu com ela aí, já. Olha o cheiro de novo, olha o cheiro de novo. Nossa, tá luxo, hein? Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Nossa, velho, calma. Aqui, ó, aqui, aí. Pode vir, pode vir. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá luxo, tá luxo. Caraca, doido. Agora nós dois de caminhonete, mano. Olha que maluquice. Sair do emprego hoje, eu não sabia que eu ia comprar uma caminhonete. Ô, conecta no Bluetooth, ei. Caralho, você sempre foi uma pessoa influenciadora, né, mano? Sempre foi uma pessoa influenciadora, você, né? Acabei de sair do emprego, mano. Acabei de sair do emprego, tá ligado? E você me fez comprar uma caminhonete. E comprou a caminhonete, tá bom demais, fi. Caraca, mano, na moral. Bem que minha mãe falava, não vai na onda do seu primo, não. Porque seu primo, ele induz as pessoas a fazerem as coisas, mano. Mas beleza, mas beleza. Vamos lá, vamos. Vamos lá pra casa lá, mano, que eu vou te apresentar onde eu moro, beleza? Caraca, doido. Olha que loucura. Rapaziada aí que tá assistindo o vlog, comprou a caminhonete de última hora, mano. Vi meu primo com uma ali, fiquei com muita vontade de ter. E eu tinha um dinheiro guardado, só não sabia qual carro que eu iria comprar. E tá aqui, ó. Comprei, mano. Uma caminhonete zona linda, velho. Tá novinha, novinha. Se você curtiu, mano, o vlog de hoje, tá ligado? Deixa aquele like pesado aí pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal. E se inscreva no canal da galera também que participou aí. Pode crer? Conto com todos vocês, mano. Tamo junto. É nóis, mano. E até a próxima. Tchau, tchau.